E a polícia militar apreendeu o menor suspeito de tráfico de drogas na pista de skate do conjunto habitacional. A galera aí, vai pegar um skate, a gap more em ação, é garantia de notícias aqui no plantão, hein gente. Olha só, Avenida Maria Barbosa, a polícia chegou com tudo, o menor foi abordado. No bolso da calça do suspeito, eles encontraram 12 pedras de craque e um tablete de macunha prensado. 12 pedras de craque, 12 craques, dali um time de futebol, né, mas no caso aí era droga. Bom, no local os policiais receberam denúncia que havia mais drogas em uma casa abandonada na mesma rua. E aí entra Atena, que é a cadela de faro, ela que é top de linha, Atena em ação, é garantia de notícia no plantão. Foi pro local e o bicho pegou, hein gente. Ela farejou mais 18 pedras de craque e 8 pinos de cocaína. Foram localizadas ainda nas buscas, na casa do adolescente, onde os policiais ainda encontraram mais uma grande quantidade de pinos para a embalagem das drogas. Tá bem em cima do guarda-roupas, é isso? O menor foi apreendido e encaminhado à delegacia da polícia civil, juntamente com o material apreendido. Menorzinho na sessão matinee aqui no plantão, né, a garotada também não tem um pingo de juízo. Atena em cima do guarda-roupas, né, a garotada também não tem um pingo de juízo.